Música Afinou aí? Tá tudo afinado aí? Tá começando mais um 15 Minutos em homenagem a você brasileiro, em homenagem a você calhorda de 40 anos que paga meia no cinema, paga meia seu calhorda, paga meia você que não presta. Tá aí, muito bem, tá começando 15 Minutos, tudo bem, Kiabo? Tudo bem, você não falou que você é o Marcelo Adnet pras pessoas aí? Como é que nem que vai saber, rapaz? Eu sou o Marcelo França e você é o Kiabo da Silva. É isso aí, agora tá tudo resolvido. Agora tá tudo resolvido. O que você tá achando desse calor carioca aí? Como é que tá pegando você? Ah, rapaz, eu acho que esse calor aí é bom porque as mulheres ficam tudo com menos roupa, viu, rapaz? É delícia, viu? É verdade, suadas e fedorentas também. Bom, vamos começando logo, vamos ao primeiro e-mail que nos chamou da Sabrina Ortioli, de São José de Ubar, aqui no estado do Rio de Janeiro, lá no Noroeste Fluminense, essa pujante cidade de 8 mil habitantes. Sabe, nem com essa crise que está aí, meu pai perdeu o emprego e não está conseguindo achar outro. Eu tinha as dicas de sair de Ubar aqui. Segue anexo o currículo dele, causa, tem a vaga aí no 15 minutos. Sabrina, a gente não tem nenhuma vaga aqui no 15 minutos, não. A última vaga que nós tínhamos aqui foi preenchida por um macaco prego que trabalha com a gente. Bom, Dani, deixa pra lá. Mas que coisa incrível, né, essa coisa do desemprego, né? Agora, eu acho que o brasileiro se vira. Todo mundo tem o macaco prego, sabe? Todo mundo quer aparecer agora, é impressionante. Para a pessoa, o que abre já fez cafuné no macaco? Faz o cafuné no macaco, agora tá pronto. O negócio é o seguinte, todo mundo hoje em dia tem um talento, que você pode sobressair com esse talento. Por exemplo, ih, acabou o 15 minutos, o MTV faliu. Claro que isso tá longe de acontecer, faltam 15 reais ainda para o MTV falir. Agora, o MTV falisse, 15 reais mais pobre. Eu, por exemplo, poderia ir no sinal, ficava assim, fechou o sinal, eu vou, opa, fechou o sinal. Aí, faça uma firula qualquer, joga a bola pra cima, dá no ombro, peça o seu dinheiro. Aí, não é verdade? Ou fechou o sinal, aí peça pra pessoa, assim, dentro do carro. Oi, meu senhor, me dê um tema, qual tema o senhor quer ouvir? Eu quero o tema ter sol. Ter sol. E qual o ritmo musical, senhor? No samba, vai lá. Samba, vai lá. Você tem ter sol. Ih, foi embora, abriu o sinal. Me dei mal, mas tudo bem. No próximo carro, quem sabe, eu consigo alguma coisa. Ou seja, o Brasil é um país muito legal, por quê? Porque as bundas das mulheres são grandes. Não, porque tem emprego informal pra todo mundo. Todo mundo pode se virar, não é verdade? O câmera tá louco aqui. Todo mundo pode se virar. Ih, olha aqui, que barato. Todo mundo pode se virar. Eu quero dar um todo jeitinho, só. Todo mundo pode se virar, todo mundo tem um jeitinho pra dar. O Keaba, por exemplo, tem um emprego informal. Ele é um subempregado, ele é um garoto de programa que trabalha aqui nesse programa, não é, Keaba? Fico aqui, tocando meu violão, comentando as coisas que cê fala aí, ganha meu ganha-pão aqui, rapaz. Prestador de serviço, frila, arrasta balde, são nomes aí. É, rapaz. É pra chicamotear, né? Colaborador. Ainda ganho de brinde um corte de cabelo irando, hein? Maneiríssimo, olha aí. Você é um consultor, você é um encarregado, né? Que diabos é um encarregado? Se você sabe que é um encarregado, mande seu e-mail para... TV Cruz, não, sacanagem. Para marcelo.adinei, arroba TV Cruz. Não, mentira, sacanagem. Para marcelo.adinei, arroba MTV, falindo daqui a 15 reais. Não, sacanagem. Você sabe o e-mail, marcelo.adinei, arroba MTV.com.br. Manda pra cá o que é um encarregado. Eu não sei o que é um encarregado. Quando eu souber, eu quero encarregado. Mas sem o câmera aí, vocês têm que sair na mão logo, pra resolver isso aí. O câmera não, o câmera fica fazendo coisas obscenas, as safadezas aqui. Eu não estou aqui pra curar. O outro câmera ali tá com ciúme, rapaz. Nada disso. Olha lá o outro câmera ali com ciúme ali. Olha lá, olha lá. Olha lá o outro câmera ali com ciúme ali. Tá com ciúme ali. Olha lá. Tá certo, ciúme é uma coisa complicada. O que que você tá pegando? Ah, muito bem. Bom, agora tem coisa, trabalho informal, né? Uma coisa bem brasileira, uma coisa tradicional nossa, que veio desde Pedro Álvares Cabral, que foi o primeiro arrasta balde do Brasil. Grande mártir do rock'n'roll, né? Grande mártir. Pedro Álvares Cabral é um mártir do rock'n'roll. Sabe o que você me lembra aqui? Me lembra aquele personagem, o Seu Peru, que falava que todo mundo era bicha, lembra? Que é esse? Tipo, ah, e Dom Pedro I, ó, Dom Pedro I era da Irmandade. Lembra dele? Lembra. Então o Quiabo fala que todo mundo, e aí, Quiabo? Pô, Dom Pedro I era mártir do rock'n'roll. É a mesma coisa. É, lógico. Só que um fala que era viado, o outro fala que era mártir do rock'n'roll. Então o Pedro I era rock'n'roll mesmo, rapaz. Era. Dom Pedro I tinha uma banda chamada Pedros do Porão, coisas assim. Mas o rei de Portugal chegou para o Pedro Álvares Cabral e falou, precisamos que tu vai até as Índias Orientais para fazer o comércio das especiarias. Pedro Álvares falou, claro. Mas tu entendes da criptografia? Pedro Álvares Cabral falou, mas, claro, opa, não entendia nada, era um baita de um arrasta balde, veio descobrir o Brasil por um acaso, o Brasil deve sua existência geográfica aqui, etc. e tal. Aos arrastas baldes, ao freelancer, Pedro Álvares Cabral era um freela. Ok, temos aí então os trabalhadores informais do Brasil, né? Você que tem uma bandinha de rock, você tem um trabalho informal. O lavador de parabrisas, aquele cara, sabe que você está no sinal, você para no sinal e meteu o negócio no teu vidro. Você fala, não, não quero. Começa a fazer a aguinha assim e ele está lá com aquele rodo na tua cara. Guardador de carro, isso é complicado, hein? Oh, rapaz, isso é um perigo. Guardador de carro é complicado, porque todo mundo tem preconceito com flanelinha. Acho que ser flanelinha é mole, ser flanelinha é difícil. Não é todo mundo que tem esse trabalho de corpo aqui, não, perceba, ó. Vira, vira tudo. Dá uma tendinite aqui isso. Ela tem que ter uma prática, essa musculatura aqui, ó. Gira tudo, gira tudo. Agora vem, deixa solto, olha só como é de... Deixa solto, é difícil falar isso. Tem que ter toda uma molimolência. E olhar todos os carros ao mesmo tempo que você guardou. Guardei 10 carros, ó. Estou olhando os carros, ó. Está tudo comigo, hein? Por isso que tem, entendeu? O flanelinha é uma figura realmente importantíssima no Brasil. Temos também, quem? As consultoras de beleza, aquelas que... Batem na sua porta e pra vender um catálogo de coisas. E se for sua amiga, você fica constrangida de não comprar nada. Você tem que olhar e falar, ah, que ótimo. Ah, que bom. Vou levar, sim, de uma outra oportunidade, né? Temos também, por que não, distribuidor de panfletos. Esse ser ultrajante que surge a praia de Ipanema. Lambada todas as quartas-feiras. Lambada todas as quartas-feiras. Fundição Progresso. Fundição Progresso todas as terças-feiras. A rapes aqui. Por que você não vai? Quando alguém vier dar um panfleto pra você, você diga assim, não estarei no Brasil. Ela fala, não, mas ela vai nos Estados Unidos. Não estarei na Terra. Tá? Eu vou pra Marte. Marte do rock'n'roll. Amolador de faca. Não consegui fazer o barulhinho, me dei mal. Agora, Kiabo? Kiabo tem aquele probleminha que é igual ao do Chaves. Vocês sabem como é que é? Só quando você molha o Chaves, o Kiabo realmente volta. Kiabo? Agora! Kiabo voltou, está de volta. Ai, meu Deus do céu. E só cuidado com o microfone que é caro. Que a gente vive falhe. Se esse microfone aqui pegar, vai dar falência. Então, eu vou perguntar pra você, nesse momento, o que que é o negócio é o seguinte. O que é que você... Meu Deus do céu, a gente vive falindo. Se cair a programação agora, você já sabe o que foi. Qual é a melhor frase para você vender o seu peixe? Caneta para marcar o CD. Caneta permanente, marca CD e DVD. O caneta para ver o dinheiro falso, o caneta para ver o dinheiro falso. Melhor preço da região. Espuma, 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 fabricar o carnaval, olha aí, ó. Sacola, sacolão para suas compras, patrola. Essa é a dança do desempregado, quem ainda não cansa, está na hora de aprender. Uma área na parede, ele sobe, ele desce. Comprou, levou, quebrou, estragou. O opa de primeira, olha aí quem vai. Óculos agora é 15 reais. O pobre pode ter óculos de mil reais agora, porque é 15 reais aquilo, é 25. Olha a bolinha de gel. Essa cresce, viu? É só botar na mão que ela cresce. O barato eu compro, o barato eu vendo. E vai vendendo, vai vendendo, vai. Aqui, ó, faz favor, aqui, ó. Meu salveio está aqui, irmão. Aqui é, ó, aqui é trabalhado, meu irmão. Aqui, ó, tem até MTV para gravar nós aqui, meu brother. Mas que banho gelado que você me deu, rapaz? Mas já está muito calor aqui, rapaz. Tem que me agradecer pelo banho gelado aí. Você estava paralisado, que nem o Chapolinho, o Chaves, sei lá. Eu estava paralisado, você está louco? Alô, tem uma coisa aqui, uma denúncia aqui, ó. O negócio é o seguinte, ó. Ih, rapaz, se fosse na câmera, então, caía todo o grupo abril. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Tem uma coisa revoltante aqui, que é o seguinte. Que é o seguinte, ó. Porque é, no intervalo eu falo, vou rir um pouco. Até mais.